Uma gangue de quatro rapazes, a gangue do Corolla, estão vendo aqui ó, de um lado a imagem dos rapazes, do outro do carro. Esses criminosos estariam agindo na zona oeste da cidade de Londrina, no Jardim Shangri-La. Eles passam de carro, eles vão verificando ali onde eles podem agir, pegar as vítimas de uma forma mais vulnerável e aí eles partem para o ataque. Olha essa imagem de câmera de segurança, o momento em que esse carro está passando ó, passa e agora passa de volta, estão vendo? E na sequência vai vir a gangue ó, na sequência vem esses rapazes, eles estão passando e essa imagem é de minutos antes deles cometerem um assalto. Eles assaltaram um político aqui da cidade de Londrina, um ex-vereador. Esse político viveu momentos aí de terror na mão desses quatro criminosos e a suspeita da polícia é que outras vítimas vão aparecer. Por isso, eu já peço a sua participação aí de casa, antes de eu ir ao vivo com o Lamartine, WhatsApp na tela para quem está aí em casa. Olha só, 99525383. Você já viu esse carro passando por aí, pela zona oeste da cidade? Você conhece esses criminosos? Eles fizeram você vítima? Ou alguém que você conhece? Vamos com a imagem de câmera de segurança de novo para a gente deixar o carro exposto? Para que subir a gente trava a imagem. Volta no carro se der, para a gente pôr a imagem. Essa já é a imagem dos rapazes andando na calçada. Quando der a gente volta com a imagem do carro, para quem está em casa. Essa é a gangue, estão vendo aí? A gangue passando na calçada. Estão vendo esses criminosos? Estão agindo no Jardim Xangri lá, nesse momento. Mas a suspeita da polícia é que eles agem na zona oeste da cidade. A gente vai ver o carro agora de novo. Estão vendo aí? É um Corolla Fielder. É um modelo de Corolla. Mas, Buganza, Corolla não é aquele carro sedã? É o carro sedã, mas esse é o Fielder, que parece uma Paraty, né? É um modelo de Corolla que a frente é igual a de um Corolla normal. A traseira é desse jeito. É um carro que não é comum, não é? Vocês estão vendo junto comigo a placa, não dá para ver direito, mas a cor você consegue identificar. É um carro muito específico. Então, se você vê um veículo como esse, passando pela zona oeste, tome cuidado. Eu vou ao vivo com o Lamartine Cortos com mais informações sobre esse caso. Lamartine, a polícia passa essa informação para a gente. Nós vamos atrás e temos uma entrevista exclusiva com esse político que foi atacado por essa gangue e, inclusive, levaram uma joia caríssima desse ex-vereador Lamartine. Boa noite mais uma vez. Exatamente, Buganza. Boa noite mais uma vez. A gente viu aí a movimentação flagrada pelas câmeras de segurança ali na região do Jardim Shangri-La, mais ou menos ali próximo a leste-oeste, porque, de acordo com esse ex-vereador, esse bando estaria dentro do veículo e teria sondado, digamos assim, a região, a rua onde ele estava. O fato é que esse político, ele estava junto com um amigo de caminhonete numa cidade vizinha, em Ibiporã, vizinha aqui a Londrina. O fato é que a caminhonete apresentou defeito e aí eles precisaram chamar um guincho. O guincho pegou a caminhonete em Ibiporã e, junto com o ex-vereador e o amigo, vieram para uma oficina aqui na zona oeste de Londrina. Quando essa caminhonete foi retirada de cima do guincho e eles estavam observando ali qual é o defeito que a caminhonete tinha tido no motor, esse carro começou a circular de maneira muito suspeita ali junto à oficina, junto ao local onde estava o ex-vereador junto com o carro. Pois bem, passados alguns minutos, os bandidos desembarcaram do carro mais à frente na rua. A gente está vendo aí na imagem que quatro sobem à rua e, provavelmente, um quinto elemento estava dentro do carro para que, assim que o assalto acontecesse, eles conseguissem fugir. Agora a gente, acho que já pode revelar o nome do ex-vereador, já que nós acabamos de gravar uma entrevista exclusiva há pouco mais de meia hora. Não é isso, Boganza? Nós gravamos uma entrevista exclusiva que você vai acompanhar a partir de agora. O Lamartine Cortes foi quem fez a entrevista com esse ex-vereador aqui da cidade de Londrina, que foi atacado por essa gangue. Inclusive, passou momentos de tensão na mão desses criminosos. Eu conversei também pessoalmente com esse ex-vereador e ele falou, Boganza, naquele momento ali eu me senti entre a vida e a morte. Lembrei do meu filho, de sete anos, lembrei da minha família, fiquei com medo de morrer. E eu só não agi de alguma forma errada, não reagi porque fiquei pensando no meu filho. O Lamartine, a gente tem essa entrevista, então, exclusiva, que você fez na parte da tarde agora. E a gente vai acompanhar juntos, eu e o Lamartine, a entrevista com esse político aqui da cidade de Londrina, né, Lamartine? Exatamente, Boganza. Se trata do ex-vereador Gaúcho Tamarrado. Ele que, há aproximadamente 10 anos, foi vereador aqui na Câmara em Londrina. E, segundo ele, ele tinha uma corrente de ouro que foi feita há mais ou menos 18, 19 anos. Era um objeto pessoal dele, né, tinha um valor sentimental, claro, além do valor do próprio objeto. Mas o fato é que, segundo ele, em dois minutos, já no início ali de luta corporal, os bandidos fizeram essa abordagem e arrancaram essa corrente que a gente está vendo aqui na imagem. A corrente foi arrancada do pescoço do ex-vereador durante o momento em que ele estava observando o defeito ali na caminhonete, como a gente disse agora há pouco. Bom, a entrevista foi gravada há pouco mais de meia hora, uma entrevista exclusiva. E a gente vai entender, nas palavras do ex-vereador que foi vítima, como tudo aconteceu. E desceu a caminhonete, ele abriu o motor para ver o que tinha acontecido. Nesse intervalo, nos 10, 15 minutos, apareceu esses quatro elementos, que já voaram na minha corrente. No instante, um pegou o Totó e o dono da oficina correu. O dono da oficina correu, você entendeu? No que ele correu, ele fechou o portão e disse que foi chamar a polícia. E aí dois, puxando para lá, para cá, eu fiquei mais ou menos um minuto e meia, dois minutos, mas aí, como não tinha mais jeito, ela saiu pelo meu pescoço, que ela não tinha fecho, ela não arrebentava. É um objeto que eu sempre gostei, sempre tive, e é um objeto que ao longo da minha vida eu construí ele em 2002. Essa corrente é uma corrente que todo mundo gostava de ver, e é uma coisa minha, que eu comprei com o meu suor. Toda a vida usei ela, nunca usei na área de bandido, mas toda a vida usei ela, e ali é onde eu fui abordado. Eu peço à população, a todo o pessoal que me conhece, quem me conhece, conhece a corrente. E eu acho que aqui eu sou bem conhecido. Então, se alguém souber desses malandros aí, que estão só desonestamente tirando o direito do trabalhador, eu peço que denuncie a polícia. Agora, 18h13, e ele deixa muito claro ali na Lamartine, sobre o momento dessa entrevista, é que ele ficou assustado com a situação e que os rapazes agiram com violência, inclusive, né? Exatamente, Bulganza. E ao que tudo indica, esses criminosos estavam já observando ele há algum tempo, né? Porque, relembrando, ele desceu com a caminhonete que estava com defeito, estava no guincho, então a caminhonete foi retirada de cima do guincho, e eles estavam ali com o capô aberto, observando o que é que tinha acontecido na caminhonete. O vereador, um amigo dele, e o rapaz que dirigia o guincho. Então, eles estavam posicionando a caminhonete em frente à oficina, e aí o carro começou a passar. Passou uma vez, passou outra vez, ou seja, os criminosos já estavam de olho, estavam observando a movimentação, até que encontraram um momento para, infelizmente, dar o bote no vereador, né? Infelizmente. Eram três pessoas, o vereador, o amigo e o rapaz do guincho, mas a gente está vendo nas imagens aí que eram quatro elementos, quatro bandidos, possivelmente o quinto dentro do carro. Não houve condição de reagir, evidentemente isso não é o correto, mas não houve a menor chance, porque em menos de dois minutos tudo aconteceu, a corrente foi arrancada do pescoço do ex-vereador, ele fez, inclusive, exame de corpo de delito, porque ele machucou, ele disse que ficou com alguns ferimentos no pescoço, porque, como a gente viu na imagem, a corrente era grossa, né, Buganza? Então, na hora do puxão ali, machucou o pescoço do ex-vereador, e agora o caso está nas mãos da polícia. Um objeto valioso, bastante marcante, né? Eu me lembro mesmo, já tenho entrevistado o vereador há anos atrás, mas ele já usava essa corrente. Ele disse que mandou fazer em 2002, portanto, são quase 20 anos que esse objeto existia nas mãos dele, né? E agora o caso segue na mão da polícia, Buganza. Tá certo, obrigado mais uma vez. Lamartine, a nossa preocupação aqui é, primeiro, com o ex-vereador dele encontrar esse objeto, enfim, dele recuperar o que ele foi roubado, e a preocupação com você aí de casa, você da Zona Oeste, da cidade de Londrina, principalmente, viram? Vocês viram esses criminosos? Viram esse carro passando por aí? Tomem cuidado, é a gangue do Corolla que está agindo, principalmente no Jardim Xangri lá. Tem alguma informação? Entre em contato com a polícia no 181, ou entre em contato com a gente, manda também a sua participação no nosso 999525383, 999525383.